Ai corre, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo, usou mano, caralho, tá cheio de mata aqui mano, cadê ele, caralho viado, não quero ficar aqui não, quero viver, quero viver, você é louco, vem, 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 vou cair fora daqui viado, vem, vem, vambora mano, deixa eu te chamar ali, olha lá viado, vamos subir nas árvores, vamos subir nas árvores, vamos subir nas árvores, vamos subir nas árvores, Ele tá vindo, ele tá vindo, caramba, vamos subir, caramba viado, 3, 3, 2, ai caramba, tô subindo, consegue subir, consegue subir, sobe gringo, sobe rápido, ai meu Deus do céu, como é que ele não sobe subir a árvore, Cadê ela? Ela tava vindo, pera! E o facão? Segura o facão! Não, segura não, você vai conseguir nem subir! Vem o facão! Tô tentando, tô tentando! Desviado, não é pra subir não! Tá gravado, irmão! Ai, caralho! Ai, meu pé! Coscou meu pé! E agora, irmão? Vai, bíblia! Tô subindo, tô subindo! Tô subindo! Tô subindo! Ai, ai! Fuggetto! Fuggetto! Ai, lábora! Sai! Fuggetto! Tchau, tchau. 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 E agora, mano? Não tá mais perto daqui, velho. Não, vai ter que esperar um pouco. Depois ele desce. Vai lá. Ele tá lá. Se não a descer é pior, mano. Ele tem que esperar ele vazar e ir embora. Eu vou ir longe. Ele não vai descer daqui agora. Ele tá por ali, ó. Mano, você viu como ele é feio? Mano, você viu como ele é feio? Eu falei pra você, mano. Quase que ele pegou minha perna, velho. Merda, você foi peidar, mano. Logo, 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 logo. Desce o peidar, velho. Mas eu acho estranho. Hoje tem lua cheia. Mas por que ele tá virado lobisomem de dia? Você quer que eu vou descer lá e perguntar pra ele? Eu tenho que rolar. Será que não é um lobo que se transformou em um bicho grande de mutação? Não tem como ser humano, transformar em bicho feio assim? É uma pessoa humana, irmão. Ela tá contaminada, velho. Ela não sabe o que faz. Mas o que tem tão especial aqui que transforma de dia? Não sei, velho. Posso saber? Eu tô com medo, mano. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Eu vou descer, mano. Não, desce não, desce não. Não vai morrer, fica doido? Eu vou descer. Não, desce não. Aqui nós vivemos. Lá nós morre. Se não descer, vai morrer lá, fi. Vamos esperar umas meia hora pra passar. Tá doido? Eu tô lascado de medo. Eu tô borrado aqui, filho. Se não descer, filho. Eu descer pra correr. E esse bicho pegando lá pelo mato? E se ele subir aqui? E ele comer a gente? Vai comer você, filho? Não, mas e se ele subir aqui? Se ele subir aqui, o medo foi acalmei. Eu consigo fazer assim, ó. Porque a arma não tá resolvendo nada, não. Isso aqui é o quê, mano? Eu botei só pózinho de prata. Agora? Ou você tá errando? Não, não errando nada, filho. É que não derruba, não, filho. Bala de coisa. Grinco, vamos esperar um pouquinho. Vamos aguardar uns 20 minutos aí, meia hora. Vou descer, mano. Não, 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 não. Arrisca não, vai. Baga a mão, filho. Não desce, não. Já tô com a minha perna bamba aqui, que tô meio de altura. Você não tem noção. Tá dando um calafrio, frio, 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 frio aqui em mim. Olha aqui, tá perto. Eu acho que ele já veio. Ah, tem barulho de moto ali embaixo. Cuidado, rapaz, cuidado. Cuidado, calma. Eu vou cair, mano. Caramba. Cuidado, velho, velho. Dá a mão aqui, pinguinho. Vou cair, mano. Vai rápido que eu vou queimar o galho na mão. Cai nada aí junto. Joga o pé lá, joga o pé lá, rapaz. Quebrou aqui, ó. Você quase caiu, louco. A gente quer descer ainda. Você tá doido? Mano, essa árvore tá podre, velho. Vamos descer daqui. Não, vou agarrar essa árvore aqui, não vou soltar mais. Só de se pão, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vamos sair daqui, mano. Não vou sair daqui. Agarrei no pau que não laguei mais, velho. Solta, mano. Solta esse pau, mano. Não sai daqui, pinguinho. Não, ele passou 20 minutos. Dá pra aguentar mais 20. Meu Deus do céu, cara. Você é teimoso, hein, velho. É melhor agarrar o galho do que ficar lá embaixo, lá. Espera, espera. O que foi? Onde? 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 Tá vendo lá o ojo mexendo lá? O gai lá mexendo lá, 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 lá. Às vezes a câmera vai focar, mano. Não vai lá mexendo lá. Mano, eu tô com medo. Tá gravando aqui ainda? Tá. Bateria não acabou? Nós tá lascaro tão, fi. Mano, vamos descer daqui, pinguinho. Vamos pro carro, vamos pro carro, velho. Vamos cair fora daqui. E qual é que eu comeu, eu sei. E qual é que eu comeu? Eu vou jogar o facão, pra ver se vai vir com uma coisa. Vamos carma que nós temos. Você vai jogar fora? Eu vou jogar fora? Eu vou descer lá embaixo. Meu óculos tá aqui em cima. Vamos descer. Vai descer primeiro. Olha o seu primeiro. Cuidado pra cair. Ah, eu tô doido. E eu por quê? Pode descer na frente, velho. Olha esse gai aí, viado. Vai que eu tô segurando aqui. Eu tenho medo de cair. Ai, caralho. Se escurecer, né? Que tá aqui em cima é pior, irmão. Tá louco, rapaz? A gente não vai viajar, tá aí? Ai, ai. Oi. Socorro. Preciso escorar desse jeito assim. Ui. Uhul. Você quer o quê? O meio de cair é foda. Bora, rapaz. E como que eu vou descer aqui agora? Tem barulho no gai, mano. Ô, gringo. Como que eu vou descer aqui? Pode ser. Ô, gringo. Se eu pular aqui pra me perroscar. Ai, meu Deus do céu. X de Deus quiser. Soltei o pé. Ai, meu pé ficou preso. Ai, rapaz, não tá pulando aqui não, mano. Pera aí. Três. Dois. Um. Ah, porra, viado. Meu pé. Machuquei, não. Hã? É muito alto, mano. Por que que você foi pular? Eu tenho que pular. Pula, C. Pula. Pula, viado. Pula rápido. Eu estou no chão já. Vou ficar em pé lascado, mano. Esse bicho veio, hein. Ai, minha perna. Tá doendo. Vamos cair fora daqui. Vamos, vamos. Vamos cair fora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Tchau, tchau.